Olá pessoal, bom dia! Mais um dia de entrega. Agora estamos indo para a cidade de Marília, levar um filhotinho. Hoje está um dia frio aqui, choveu a noite, mas estamos caindo na estrada para mais essa entrega. Já faz muitos anos que a primeira filhotinha de nossa criação veio para Marília. Lembro que foi uma das filhas do Bob, meu primeiro reprodutor chocolate. Meu rol de amigos cresceu nessa cidade e comecei viajar trazendo novos filhotes para alegrar o lar dos amigos. Nunca tinha feito um vídeo contando um pouco sobre a história desse magnífico município, mas hoje chegou a oportunidade. Nessa viagem, levo um machinho pinte a miniatura e desejo visitar pontos importantes de Marília. Sei que são muitos, mas um pouco vou mostrar a todos. Este vídeo será praticamente um documentário. não foi possível identificar o animal pessoal, mas observem, amigos, como é linda a terra pronta para o plantio. Em pouco espaço de terra você tira o seu sustento e da sua família e ainda vende alimento e preserva a natureza. O agricultor e o alimento. Eu fiz essa poesia, eu vou mostrar seu valor. Se você é da cidade ou mesmo do interior, vamos prestar uma homenagem a todo agricultor. Você pode ser um soldado, um cabo, pode ser um delegado ou um promotor, mas seu alimento vem das mãos do agricultor. Você pode ser empregado, pode ser aposentado, pode ser um padre ou um professor, mas seu alimento vem das mãos do agricultor. Você pode ser artista, pode ser jornalista, radialista, até mesmo um prefeito ou um vereador, mas seu alimento vem das mãos do agricultor. Você pode ser secretário, operário, pode ser farmacêutico, enfermeiro ou um doutor, mas seu alimento vem das mãos do agricultor. Você pode ser engenheiro, um advogado, pode ser um motorista ou um cobrador, mas seu alimento vem das mãos do agricultor. Você pode ser deputado, ministro, senador, mas seu alimento vem das mãos do agricultor. Olhe que até mesmo a galinha come o milho e o gado come a cana, come o capim, mas foi ele quem plantou. Por isso eu digo, toda nação depende do agricultor. Poema de Mané de Marinho. Sempre passo aqui na rotatória de Oscar Bressane e lembro do pudim, um machinho preto que enviei para morar aqui na casa de nossa amiga Helenita. Faz muito tempo e infelizmente ele hoje não está vivo. Deixo um abraço a você, Helenita, e digo, já está na hora de adquirir novamente mais um pedacinho de felicidade, com focinho e quatro patinhas. Marília é um município que se tornou o polo educacional paulista, contando com inúmeras instituições de ensino superior, como a Unesp, Fatec, Unimar, entre outras. Possui também uma expressiva comunidade nipônica. Para a reforma da rodovia foi cortado diversas colinas, e escarpas, como vemos no vídeo. Grandes paredes de rochas, as quais poderosas máquinas trabalham para escavar, deixando assim o trânsito seguro. Tenho o costume de dar ênfase nas igrejas, catedrais ou basílicas, não é pelo fato de eu ser extremamente religioso. É devido a elas serem tidas como monumentos históricos. Aqui eu mostro o início da cidade, filmando essas maravilhas arquitetônicas. Foi onde tudo iniciou. É o passado sendo visto no presente. Diversos povoados se iniciaram em torno de uma igreja, pois é ela que abriga a fé. É nela que a população vai em busca de apoio espiritual e recebe forças para continuar sua difícil jornada. No início de um povoado ou distrito, como foi Marília, muitos faleceram por motivos diversos. E é o padre, pessoa preparada para aconselhar e dar apoio às famílias. Ele que toma frente de tudo, acalmando e aliviando a angústia da população. A comunidade italiana também é representada pela Igreja Congregação Cristã no Brasil, fundada no Paraná por Luiz Francescon, italiano que veio ao Brasil para trazer sua fé à grande colônia italiana. Inicialmente foi fundada entre a comunidade italiana, mas logo os cultos passaram a ser ministrados em português e a igreja começou a atrair maciçamente fiéis de outras etnias. Atualmente, a Congregação Cristã no Brasil possui 20 casas de oração em Marília. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa construção possui 85 anos da existência. A placa foi instalada aqui em abril de 2004 na gestão do então prefeito Abelardo Camarinha. Ficus é uma árvore enorme e também belíssima, largamente utilizada no paisagismo, pois Ocaule tem aspecto escultural e grande destaque. Popularmente conhecida como Ficus Benjamin, Figueira Benjamin ou simplesmente Figueira, são originárias da Malásia. MEUS OITO ANOS OH QUE SAUDADES QUE TENHO DA AURORA DA MINHA VIDA DA MINHA INFÂNCIA QUERIDA QUE OS ANOS NÃO TRAZEM MAIS Casimiro de Abreu foi um poeta da segunda geração do romantismo. É autor do livro As Primaveras, no qual se encontra o poema Meus Oito Anos. Essa placa é uma homenagem realizada pela prefeitura senhor Leonel Ramos de Oliveira, que aos 12 anos de idade, em 21 de setembro de 1944, plantou esse Ficus Benjamin. Infelizmente, ele foi destruído, então perdeu-se a essência dessa homenagem. Basílica de São Bento Essa é a Basílica de São Bento, um marco municipal. Principalmente pela sua história e por ser a primeira paróquia da cidade. A paróquia foi a primeira a ser criada em toda a extensão da Diocese de Marília. No entanto, a primeira Capela de Marília foi a de Santo Antônio. Mais tarde surgiu a Igreja Matriz, que se tornou a majestosa Catedral e Basílica de São Bento. Não é apenas por sua história e sua beleza que a Catedral é conhecida. Também foram criadas iniciativas a partir da paróquia, como Construção do Asilo Lar São Vicente, nas vizinhanças da Santa Casa, Albergue Noturno, obra dos Vicentinos sobre cuidados da paróquia, O Prério da Juventude Católica, as escolas gratuitas, entre outras. A pedra fundamental da atual Basílica foi lançada no dia 1º de maio de 1929. A Basílica de São Bento foi escolhida em 2009 pela população como ícone que representaria a cidade para celebrar os 80 anos de Marília. Quando criada a paróquia, ela era de tábua e se localizava na quadra anterior da Praça Maria Isabel. Em 1950, foram colocados no campanário da igreja três grandes sinos, totalizando 1.500 quilos de bronze. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto